Fala aí rapaziadinha do canal, beleza? Então, tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês Num lugar diferente que... Que vocês nunca viram E mano, olha só Já começa aqui, ó Esse aqui foi um dos caras que não deram like no vídeo E ele... Ele morreu, entendeu? Tá ligado? Eu vou vir aqui pra trás Olha o vento, olha o vento, olha o vento Olha o vento, moleque, olha o vento Olha o vento Olha o vento